É isso aí meu povo, galerinha chegando aqui, a barragem, Serra Azul, Rodrigo atrapalhando, o povo subiu, muito inteligente, ele parou, a galera vinha subindo, ele atrapalhou, aí os outros continuam atrapalhando quem quer passar, aí vocês vão fechando aí, vão fechando pra ninguém passar, o guia vai fechando aí pra ninguém passar, sai da frente pro povo passar bicho, tu tá morto, tu abre pro povo passar, destruir esse pedal todinho aí, por por que o povo parou na, aí por causa de tu, postando o que, ai deus, ei gente, galera topada aí, não arregaram não, teve uns que inventou que vai não ser pra onde, não sei, não entendi, por que não vieram pra cá, não vieram por que, o bonito é aqui, galera topada aí, não arregaram não, vieram, não inventaram desculpa não, vieram, é isso aí, tá certo, tem que vir até aqui mesmo, aí fechando aí, vamos embora, boa, vamos agora pra barragem, casa de força, vem, o nosso motoqueiro, carro de apoio aí também, ó, galerinha não arregou não, vem aí, é isso aí, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tchau, 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 tchau